Salve, salve galera! Ligada no canal, Phil B.D.J. Pô, maior satisfação hoje, meu. Tô recebendo aqui meu amigo Vinícius, Rio de Janeiro. Pô, diretamente dos Estados Unidos aí, ó. Mohamed, veio fazer um seminário aí, beneficente aí pro Projeto Jesus e Jundou pra Todos. Sucesso, cara. Quase 100 pessoas votou o CT lá. E aí, galera, o cara é o que o cara é mesmo, por trás das câmeras, humildade total. E sabedoria também, né? Passou várias posições aí, Mohamed. Obrigado. Boas. É isso aí, galera. Curte o vídeo, dá um like, se inscreve no canal, fala aí, Mohamed. Galera, é isso. Já falou tudo. Foi irado o seminário. Obrigado, Phil B.D.J. Obrigado por me trazendo aí. É, dúvida. Muitas vezes eu dei pra cá, mano. É. E é isso. Vamos treinar, né, meu irmão? Fazer posição aí. Tem muita coisa legal pra mostrar. Assim, às vezes uma coisa que pra mim é irrelevante, pode ser um detalhe que vai fazer diferença na posição da pessoa. Mas é isso. Olha aí. Bahamim, Phil B.J.J., vamos fazer uma queda pra vocês aí. Bahamim não, morra a mão, pãozinho aqui. É, pessoal, o que acontece? A galera pede muito pra eu ensinar queda, a galera na verdade me pergunta se eu treino judô, e eu falo que não. É verdade, eu não treino judô. Eu tenho toda a postura de judô, cara. Eu não treino judô, mas eu treino o wrestling há alguns anos já. Com isso, com treinar o wrestling, com ser forte, com ter uma genética boa, eu tenho facilidade em defender single leg. Por quê? Ganhei minha perna aí, professor. O que que rola aqui? Eu tenho uma flexibilidade legal quando o cara levanta minha perna lá, e eu consigo manipular bem o meu quadril, eu consigo trocar daqui pra cá, e daqui pra cá muito fácil, sabe? Então, geralmente quando a galera ganha o single leg, eu ganho as duas mãos na minha perna, professor. É, eu consigo trabalhar aqui de uma forma que fica igual pra nós dois. Entendeu? Eu não me sinto em desvantagem aqui, por ele tacar minha perna. Eu me sinto muito bem aqui. Mas, nesse caso de hoje, nós vamos fazer uma posição que eu acabei fazendo no europeu. Ah, volta aí, professor, por favor. Vira o clássico, cara. O que rolou no europeu foi o seguinte, eu tava perdendo a luta, eu tomei nove minutos e meio de couro, e nos últimos 30 segundos eu vi uma oportunidade de ganhar a luta. Na verdade, sim, eu tive que cavar uma oportunidade pra ganhar a luta. Então, o que rolou aqui foi que o meu adversário ganhou, minha perna lá com a mão de fora. É, lá. É. E eu tinha essa pegada cruzada aqui, ó. Eu tinha essa pegada cruzada. Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu joguei o meu peso bem lá pra cima da mão dele, e deixei esse meu pé leve aqui, tá vendo? Como é que o meu pé fica leve? Aí, nessa situação que eu fiz, eu joguei o meu calcanhar bem aqui na articulação do joelho dele. Com essa pegada aqui firme, o que eu fiz? Eu vim pra cá, ganhei aqui, agora o meu cotovelo jogou ele todo pra lá, ó. Daqui eu vim só purando e travando a perna dele. Mas o que acontece nessa posição é o seguinte, quando eu faço, quando eu projeto o meu adversário ali, quando ele cai, cai aí, professor. O que é que ele faz? Ele gira pra lá, gira tudo pra lá e fica em pé de novo, professor. Gira tudo pra lá e fica em pé assim, ó. Isso. Isso que é fantástico realmente, eu perco a posição. Então, sabendo disso, o que eu fiz? Quando eu derrubei ele, eu pulei pro outro lado e mantive a pegada da manga. Foi isso aqui, ó. Tal, é, ele ganhou, tal. Eu vim pra cá, ó, derrubei, e pulei pra cá. Aí ele ganhou uma meia barra aqui, não deixou eu passar. Ele ganhou uma meia barra aqui, não deixou eu passar, e eu mantive essa pegada aqui. Pra ele não levantar, pra ele não ganhar a minha perna, e ficamos aqui. Mais ou menos 10 segundos que eu fiquei ali, e daí, acabou a luta e eu saí vitorioso. Boa essa passada pro outro lado aí, porque... Porque o cara, o cara larga o jiu-jitsu, que isso, paga. Que isso, paga, apoio, foge ali. Pô, muito boa, cara. Como eu sei que a galera do jiu-jitsu gosta de ficar baixinho e tal, com a perna, exato. O que eu gosto de fazer é o seguinte, ó. Se eu conseguir estourar essa pegada, eu ganho essa lapela, daí eu venho pro lado dele, empurro o rosto dele, e puxo... E puxo o... Eu puxo o braço, e empurro o rosto. É isso aqui, ó. Só esse detalhezinho aqui, ó. Empurro o rosto, e puxo o braço. Eu empurro bem o rosto dele, mesmo, pra ele ficar sem base. E aí, agora, quando eu faço a posição prendendo a perna dele, ó... É bem mais tranquilo, pra eu desequilibrar ele. Mas, nesse caso, eu não tinha essa pegada aqui, eu tinha pegada cruzada. Então, o que eu fiz foi o seguinte, ó. Eu ganhei lá da mesma forma, mas o meu cotovelo levou o rosto dele. O que foi isso? Vamos lá. Boa, galera. Vamos lá. Boa. Boa.